Pro plano, quer saber? Eu vou pra Academy da Fúria. Porra, me desculpa, o Academy da Fúria é horroroso. É um time de Academy, é um time de academia, é um time de base. Não um time bom, não um time top 20 do mundo, nem top 30, tá ligado? É isso que eu estou falando, saca? O cara precisa ir e ele precisa estar treinando e jogando com o jogo. Por isso que os jogadores de futebol treinam na base, saca? Não adianta o cara ficar jogando bola no prédio e todo mundo falando Nossa, como você é bom. Nossa, mas você joga bola ali na Várzea, como você é ótimo. Cara, uma coisa é a Várzea, outra coisa é a base. O No Way está se colocando numa posição, que é uma posição que a gente está percebendo direto, que é a posição do Genial Bagri, tá ligado? Na minha visão, porque vamos lá, o moleque joga bem pra caramba, cada dia se prova mais e não é que ele está batendo só em cara de nível menor. Essas partidas que vocês estão jogando contra ótimos times, ele está performando, performando, performando. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele não fecha, com todo respeito à seleção do BT, também não sei as internas, mas ele não fecha com nenhum time e ele realmente não entra no circuito full, tá ligado? E aí, mano, tipo assim, pra mim, de fora, me parece uma sensação, tipo assim, mano, quando eu entrar em um time, eu já vou entrar num time porradão, só que ao mesmo tempo, quanto mais ele se distancia, também existe um mundo que o time porradão talvez não queira apostar nele sem ter uma experiência anterior, tá ligado? Então, entende o rolê do Genial Bagri nisso, tá ligado? Porque, mano, pra mim, está demorando pra ele entrar em algum time e estar em todos os campeonatos mais importantes toda hora, ao invés de ficar só nos qualifies, tá ligado? Michel, eu nunca troquei uma ideia com ele true, assim, disso, tá ligado? Nunca troquei essa ideia com ele. Passar visão, BT. Não, eu passei uma visão, mas nunca troquei essa ideia no sentido de saber até meio que o que ele quer, tá ligado? Eu imagino que ele quer ser pro e tal, ele é novo, mas, mano, não sei, velho. Às vezes, será que é isso que ele quer? Quer mudar de país e jogar? Eu não sei, sacou? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele teve algumas ofertas e tal, eu acho que ele quer, pô, entrar num rolê... Mais premium de Bileira, né? É, não é premium, não é, pô, eu me acho e quero entrar num time pico, mas eu, no lugar dele, eu, no lugar dele, eu continuarei, pô, moleque é novo, fez 18 agora, tem 17, fez 18, moleque é novão. Eu, no lugar dele, eu estaria me concentrando em evoluir meu jogo e pá, não sei o quê, e esperar uma boa. Não precisa ser a ótima, mas, assim, uma boa, uma estrutura, um negócio que tem um futuro pro cara... Mas, mano, pelo que ele apresentou até agora, eu duvido que não tenha aparecido uma boa pra ele, velho. Não tem como não ter aparecido essa boa, velho. Mas eu entendo, eu entendo, tá ligado? Se a gente pra competir já, já, pô, é difícil não aparecer, velho, tem que começar de algum lugar, velho. Cara, é aquilo, velho, você pode tá estudando, tem gente que tá na rua fazendo, velho. Esse cara que tá na rua fazendo, ele pode tá ganhando uma vantagem sobre o cara que tá estudando, que o cara que tá estudando também pode tá ganhando uma vantagem, cada um vai, sabe? Mas a teoria não necessariamente vai te levar a ser bom na prática. É porque, tipo assim, isso aí é uma parada que eu gosto até de pisar em ovos, né? Porque hoje em dia não pode falar que ninguém é bom, que ninguém é ruim, isso e aquilo. Mas eu paro pra dar uma assistida, já vi a stream dele, assisto jogos assim e tal. E, mano, fazia tempo que eu não via um player novo especial como eu tô vendo ele, tá ligado? É por isso que eu tô falando que, Pedro, mas por isso que eu tô falando que eu acho que eu queria ver mais, tá ligado? Eu acredito que a janela é agora, depois do RMR, né? Acho que depois do RMR vai ter janela. Mas eu sou da opinião aí, meus dois centavos, é que, cara, se você tem um goleiro reserva no seu time jovem, se você quer que esse goleiro cresça, você tem que emprestar esse goleiro pro time mais horroroso que você puder encontrar. Porque goleiro bom só vai ser goleiro bom em time ruim. Jovem talento também é mais ou menos por aí, velho. Se esse jovem talento não jogar e não tiver em time ruim, ele não vai conseguir, não vai só se ele já chegar pra jogar com os caras bons, eu acho que, às vezes, é complicado, velho. Ele tem que viver coisas ali que ele só vai viver com caras que não são, não precisa ser horroroso, mas precisa ser cara bom, tá ligado? Precisa meio que ser colocado numa posição onde tem que performar muito, tá ligado? Quando vocês falam assim, ah, Monezy, o Monezy tava jogando na Academy da Nave, velho. Na Academy, o time da Academy da Nave é um time horroroso. É um time de Academy, BT. Não, mas ele jogava aqueles Elisa, passava o carro em muitos. Não, o grande esquema de todas as coisas é um time horroroso. Exatamente, se você olhar hoje e alguém perder pro time Academy da Nave, você vai falar que time horroroso, tá ligado? Quem tá falando Monezy tá indo a favor do que eu estou falando. O cara tá jogando num time Academy, ele não tá jogando nem num time principal. É que nem o Naweizão, por exemplo, aceitar e jogar. Ah, eu não vou ir pro Corinthians, eu não vou pro plano, quer saber? Eu vou pra Academy da Fúria. Porra, me desculpa, o Academy da Fúria é horroroso. É um time de Academy, é um time de academia, é um time de base. Não um time bom, não um time top 20 do mundo, nem top 30, tá ligado? É isso que eu estou falando, saca? O cara precisa ir e ele precisa estar treinando e jogando com o jogo. Por isso que os jogadores de futebol treinam na base, saca? Não adianta o cara ficar jogando bola no prédio e todo mundo falando, nossa, como você é bom. Nossa, mas você joga bola ali na Várzea, como você é ótimo. Cara, uma coisa é a Várzea, outra coisa é a base, velho. Esse é o que eu acho, pode ser totalmente também errado. Eu acho que ainda não tem como, todo mundo sabe disso. A gente tem que jogar, pra você evoluir, você tem que jogar, você tem que se colocar em outras situações. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, velho. Nesse pensamento, a Gambit conseguiu trazer um time todo e ser quase um time campeão, velho. Nesse pensamento de vamos treinando a galera da base, vamos treinar a galera da base, eles acharam um time todo, velho. Porque você está jogando com caras que não têm uma certa experiência, que não competiram tanto, que não vão ganhar a maioria dos jogos e que eles vão pra apanhar, velho. Um time de base é um time pra apanhar. É, eu acho que é aquela coisa, a gente não sabe o que a pessoa quer pra ela, né? Acabou. Mas eu acho que se for isso mesmo, depois do RMR aí deve vir, é hora da dança das cadeiras, né? Ah, sabe quem é interessantíssimo aqui pra falar? Ó, ainda não saem os resultados. Mas sabe quem está fazendo um caminho que tem a mesma idade e que pra mim é foda pra caralho e olho nele que o moleque é ligeiro e ele tá num caminho que pra mim é decente, velho. O decente, ele aceitou jogar em time não tão bom, ele aceitou ir pra base, ele aceitou ir pro projeto do plano, são projetos de times duros, ele tem 18 anos e ele tá competindo, velho. E daqui a um tempo, se você for ver, o decente, ele já tá jogando nessa line do plano, que é cheio de medalhão e ele já é um dos melhores jogadores do plano, velho. Conseguindo alguns resultados, né? Ganhou qualifier ali, ganhou do Imperial ali, ganhou outro aqui, só que tá nesse pega-pega do BR, né? Ele tá, ele se envolveu. Exatamente isso, Gal, eu queria ver o No Way no pega-pega do BR, tá ligado? Então, o decente, ele tava no FURIA Academy, depois ele tava naquele... Quem são eles? Lembra eles? Quem são eles? Aí depois, ele foi, voltou com o FURIA Academy e tá no plano. Você acha assim, não dá pra comparar um com outro, mas você acha que o decente, ele não tá adquirindo uma bagagem, uma experiência mais interessante que o No Wayzão, com a mesma idade? Tá ligado, velho? É isso, é só isso. E não necessariamente ele tá em times, né? O plano hoje é um time que tá acima do top 100 do mundo, velho. É um time horroroso? Não é um time horroroso, é o melhor time do Brasil. Mas é, entendeu? É isso que eu tô falando. O cara precisa jogar, velho. O cara precisa jogar, velho. Ele precisa jogar em time bom, em time ruim, projeto bom, em projeto ruim. Ele tem que jogar, velho. Não, eu acho que não é nem time bom, time ruim. Eu fiquei jogando em time bom, time ruim, mas eu acho que num projeto ruim, eu não sei, né? Ainda tem outra, uma parada aí também que não é nem só de jogar. O Papo Getete, eu tava tendo com o Gal, antes de você colar aqui, ô, com o BT. Uma parada é questão também de zona de conforto. Então, por exemplo, uma parada é o Noé poder abrir a stream dele ali, aí troca uma ideia com o chat, dá uma jogadinha, joga uns lobby ali e tal. Agora, o Noé, ele já teve meio que uma rotina de jogador profissional? Acorda, vê a demo, faz o tático, blá, blá. Taca? Isso é uma parada que se você for cair num time, você vai ter que fazer, tá ligado? Tudo isso passa, velho, não tem como. Tudo isso, a gente sabe qual é a receita ali básica, né? Não do sucesso, mas a receita que tem que rolar. Mas tudo isso passa da vontade da pessoa, pô. Às vezes o cara tá com o P, ele sendo novo, a gente vendo o potencial, todo mundo vendo o potencial sabendo. Aí você fala, pô, quer saber? Pô, minha stream tá da hora. Pô, eu tô aqui, não quero mudar de país. Tem isso, tem isso. É porque, na minha opinião, o talento específico dele seria um desperdício pro CSBR, que não é qualquer um, tá ligado? Assim, seria um puta desperdício. Porque, mano, se ele, sem esse comprometimento todo, ele faz o que ele faz nos jogos, a gente fica imaginando o que pode ser ainda mais, tá ligado? Tá, e aqui, ó, eu fui até dar uma olhada, ó. A gente não tá aí assistindo o jogo do Pro Show. Aham. Ó, 19 de agosto de 2022. Eu não tô falando de 2020, nem 21. A gente tá falando de agora. 19 de agosto de 2022, o Insane estava no MBR Academy, jogando partidas da CCT South America, pegou uma Red Dragon de Pro Show, BRN Zika, FP1, Stouza e Fetiste. Sabe quanto o Insane fez? Aham. Menos 11. Tomou um 2x0 seco, seco. É. Então, alguma coisa ele tava aprendendo, tá ligado? Alguma coisa ele tava aprendendo. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que jogar, você tem que estar jogando contra os fake, você tem que estar jogando contra os level 21, você tem, saca, velho? Você tem que estar num time onde você tá apanhando. Se você ficar esperando o cara, ah, porra, tu vai entrar na G2, vai ser melhor amigo do Nico, vai chegar em final, seu primeiro campeonato vai ser em final de 14, você se fodeu, velho. Você tá louco.